MÚSICA Arrei, Rio Puti, Hotel Praia. Muito bem, agora nós vamos... O problema aqui é o tempo, tá? Havia a previsão dos memes, meme do ano. Bota, cara. É só ninguém comentar, é só mostrar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ao meme do France. Qual é o meme do France, hein? Olha o meme do France na tela. France Teixeira, qual o meme dele? Marca da seriedade. É da Gretchen, né? É o Fábio Novo dizendo que tristeza, meu Deus? Para Silvio e Luciano. Para Silvio e Luciano, muito bem. Não entendi, vamos lá. Tem um mundo explodindo. Não, ele tá vendo os dois brigando, aí o Fábio Novo manda. Que tristeza, meu Deus. Mas a Gretchen é o Fábio. Aí ele diz para os dois pegando fogo lá atrás, Silvio e Luciano brigando. Ah, ele tá dizendo que tá muito triste com isso. Nunca pensei que um dia eu fosse explicar. Há um meme pra malher. Não, doutor. Vai mais, o histórico. Esse é o meme de quem? Esse é o meu. Vai. É porque choveu em Teresina e o líder do prefeito, Antônio José Lira, pegou uma foto do céu nublado e disse Obrigado, doutor Pessoa, pela chuva. Esse é o meu prefeito. Mandou até chuva. Muito bom. Tem mais um aí? Mais um meme? Isso aí é a Bárbara que mandou. No dia que ela foi aderir ao Fábio Novo, ela mandou para o Ciro e para o Silvio. Ela mandou a foto para o Silvio e para o Ciro. O mundo pegando fogo e ela lá tranquilinha com o Fábio Novo. Muito bem. Mas qual é o próximo? Qual é o próximo? Cíntia. Esse não é o meu, não. O meu é a atenção, é pique-pócrita. Esse é o da Kátia. Vai, Kátia. Pois é, é o Flávio Dino, né? Mandando aí uma mensagem para o Moro, né? Dizendo o que aí, ali? Quando dizem para eu não parar de sonhar. Não para de sonhar. Porque o Moro era que iria... Tá bem, tá bem. O Moro queria ser o ministro. E agora vamos ao meme de quem? Da Cíntia. É um pequeno vídeo, vamos lá. É que é Cíntia. Onde é essa frase que viralizou na Itália? A frase das pessoas lanceiras que roubam, que na Itália, gritava, Atenção, né, Piquipoc, que é o pessoal... Ela alerta os turistas. É o pessoal que rouba, que bate carteira, pronto. Quando ela vê o turista que vai ser assaltado, ela diz, Atenção, né, Piquipoc, que é o lanceiro. Aí fizeram um meme comparando o caso das joias, né, Bolsonaro, Mauro Cid, No caso, o Bolsonaro seria o lanceiro? No caso, ela está dizendo assim, Sim, comparando com as joias. Trombadinha na área, isso? Isso, é. Trombadinha na área. É o seguinte, muito bem, Quero... Tá, o da Marta já foi? Cadê o da Marta? Ah, o da Marta está aí. O meio é o comunalista, nem pedido, né? Dois a zero, Madil, vamos lá. Como é? Posso fazer uma mão para a gente? Explica aí, Marta. Vai ver o tamanho. Olha, sim, eu falei de verdades de engolir. Eu coloquei verdades, Verdades, uma sobre a oposição, uma sobre o Palácio da Cidade, todo o partido... Tá ruim, tá ruim. Tá ruim aí, explica aí, vai. É um frasco com pílulas que são verdades difíceis de engolir. Cada comprimido tem uma afirmação da Marta. Um comprimido diz, Silvio Mendes e Luciano Nunes não vão fazer as pazes. O outro, Jeová Alencar, não vai ser vice de doutor Pessoa. E o terceiro, Fábio Novo, precisa do MDB para ganhar em Teresina. Mais difícil ainda é a verdade de dizer que o Jeová não vai estar com o doutor Pessoa. Qual é a verdade mais difícil de engolir dessas três? Essa que eu acabei de dizer. Eu não estou saindo, é o Palácio. Do Jeová, né? O Jeová não vai estar com o doutor Pessoa, né? Que nem vai ser candidato, né? O Joãozinho nesse momento está produzindo o meme dele. Presta atenção. É o seguinte, que é... Chegamos ao final. Então é Natal, Ano Novo também. Então é Natal. Esse é o espírito do Natal? Claro. Natal, Amadeu, até agora não falou da confraternização. Gente, esse é o espírito do Natal, não. Não diz que vai ser um brinde, nem se vai ser igual a do Herá, que tem mesmo uma passagem. Um livro. Quem sabe? Talvez eu ganhe um rompílico. O livro do Michel Temer. Quem sabe, se for o livro do Michel Temer, há risco de se repetir o que aconteceu numa dessas confraternas. Onde uma amiga nossa recebeu e rebolou. Ah, é livro? Ah, certo. O livro, eu estava lá. Palavras da Uá. Palavras da Uá também. Orem quem foi no Michel Temer. Eu conto. Eu conto depois, que é muito conhecida. É, verdade. Gente, olha, gente boa. A Alice ganhou o pacote de livro, gente boa, adora. É, adora. Porque ela ganhou o pacote de livro, estava encerrado nesse dia, ela disse, livro? Aí jogou-se do lado. Menino de rosto. Ah, é livro, eu ganhei foi livro. Eram excelentes os livros. Só você, né? Só dá pra ver. Cíntia, obrigado, Cíntia. Um grande 2024. Um grande 2024. Pra nós, com menos guerras. Joãozinho! Você ainda ouça falar comigo? É uma vez, depois de ser discriminado. E eu não tenho recalque. Feliz ano novo aí pra vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Cátia. Feliz ano novo pra todo mundo que tá no estúdio, pra quem nos acompanhou. João, não fique magoado. É apenas um meme. Pois não, Franço Teixeira. Fátio, você sabe as coisas tudo bem. Franço Teixeira. Feliz 2024, Amadeu. Pra todos, pra nossa audiência. Tem um ano muito abençoado. Mande um, pra algum integrante aqui do jogo, mande um especial, mande. É, eu vou mandar um especial pro João. Ah, é! Muito bem. Um abraço pra ninguém. Eu brinco pra você. Olha aí. Porque ele, ele é uma briga. Ele não é danoso, ele é culposo. Vamos lá. Marta, obrigado. Feliz 2024. Obrigada, Amadeu. Feliz 2024 na transição. Farol, Ari Farol. Vem de falar, Maurício. Não, eu vou encerrar com a Ari, então. A Paul Inês. Feliz 2024. Feliz 2024, que esse ano nos livre de muitas coisas. Muito bem. Ari Farol, olha. Olha, presta atenção aí, Ari. Olha só, Ari Farol, farolito.